Sei lá, a pele preta e a minha voz, na avenida de sei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. São 6 horas e 23 minutos, você ouvindo aí ao fundo uma das músicas de Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo, um dos últimos lançamentos dela. Porque Elza Soares morreu nessa quinta-feira, aos 91 anos, e para falar justamente sobre essa perda irreparável para a música brasileira, a gente está em contato agora com o cantor e compositor e produtor musical Wilson Simoninha, para falar sobre a importância dessa figura tão fundamental aqui na música brasileira, um ícone da MPB, um ícone do samba. Simoninha, queria começar conversando com você, dando minhas boas-vindas e perguntando o papel, o tamanho da Elza Soares para a história da música brasileira. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo sintonizado. A Elza é uma artista única, né? Eu acho que é muito difícil, é um pouco provável, em algum momento, existir uma outra artista com uma carreira, pelas características tão longínas e, ao mesmo tempo, de uma vida de altos e baixos, de derrotas e vitórias. E chegar até os seus 91 anos com essa respeitabilidade, com esse carinho das pessoas, produzindo, né? sendo muito... ela mexia com as pessoas, seus discos eram discos que traziam propostas, traziam afirmações, traziam posicionamentos da luta contra o racismo, da luta da mulher. A Elza era uma artista realmente única e vai fazer muita falta. Simoninha, a gente está aqui no estúdio com a jornalista Milena Teixeira, aqui da Band News FM, apresentadora do podcast Pretoteca, que entrevistou a Elza Soares no ano passado. Milena, a palavra. Oi, Simoninha. Eu falei com a Elza no ano passado para o podcast, como o Alexandre falou, e a gente falou sobre essa questão, né? Que ela colocava muito da vivência que ela tinha enquanto mulher negra, que vivia nessa sociedade completamente machista, racista, né? E ela colocava tudo ali nas canções. Como é que você, como produtor musical, enxerga isso, né? É um artista que coloca a própria vivência na música que canta, e aí outras pessoas se identificam, outras mulheres se identificam, porque é muito fácil se identificar para quem é vítima disso, né? Bom, primeiro eu acho que você tem que ter verdade, né? Naquilo que você se propõe a fazer. E a vida e a carreira da Elza dava essa, trazia essa força, né? Uma mulher que perdeu filhos, uma mulher que enfrentou a fome, uma mulher que enfrentou coisas assim, realmente, né? Foi abusada, coisas terríveis. E ao mesmo tempo venceu, ao mesmo tempo tinha essa força para poder falar desses assuntos de uma forma com muita sabedoria, com muita verdade, com muita experiência, né? A minha relação com a Elza, não sei se vocês sabem, né? É uma relação desde sempre, né? Desde o momento que eu nasci, né? Ela é minha madrinha de coração, né? Ela é... Ela gostava de falar que ela trocou muita fralda minha, né? Ela tinha essa coisa carinhosa e ao mesmo tempo uma sabedoria. Eu lembro que em um momento muito difícil da minha vida, eu não estava muito bem assim. Ela chegou para mim e conversou comigo de um jeito assim. As palavras que ela me falou aquele dia me marcaram e mudaram. Me mudaram... mudou o rumo da minha vida, aquele dia, aquelas palavras. Que ela me disse. E eu tive a oportunidade de te agradecer isso para ela muitas vezes. De entender e de, ao mesmo tempo, tentar fazer isso com as outras pessoas também. De poder contribuir de alguma forma positiva também com a vida de outras pessoas. Simoninha, aqui no estúdio também está a jornalista da Band News FM, Juliane Amaoca, que tem uma pergunta. Simoninha, primeiro, obrigada por nos atender, porque eu sei o quanto foi difícil para você se expor e dar essa entrevista, né? Você com uma personalidade pública, mesmo assim, a gente tem um lado humano. Então, antes de tudo, eu queria agradecer por sempre nos atender. A gente falou na última ocasião sobre a final da Libertadores, o teu time do coração, Palmeiras. E, infelizmente, agora é uma ocasião triste, mas que não deixa de a gente lembrar os momentos afetuosos que você teve com ela. A gente estava conversando nos bastidores e, dentro do que você pode aqui nos contar, eu sei que você entrou em contato com a família dela, né, para conversar depois da morte. Dentro do que você pode nos contar, como é que está a família, como é que está o coração dessas pessoas que eram tão próximas dela, assim como você. Mais uma vez, obrigada. Olha, tudo muito rápido, né? Eu acho que está todo mundo devastado, porque... pelo pouco que eu conversei, né, foi de causas naturais. Então, é sempre aquele susto, né, sempre aquela... Ninguém espera, né? E, então, está todo mundo ali agora tentando entender, e, ao mesmo tempo, né, o Elza é um símbolo. O que vai acontecer, como vai acontecer, como as pessoas vão poder se despedir, não vão poder se despedir. A gente está no meio de uma pandemia. Então, acho que eles estão lá agora num momento de muita dor e de muita... E, ao mesmo tempo, tem que lidar com essas coisas, né? Todo mundo quer dar o seu último adeus, quer se despedir, enfim. É um momento muito difícil. Simoninha e Arthur Cover por aqui. Vamos falar um pouco também de música, é claro, porque ela deixa um legado, 34 discos. E você, como produtor musical, como músico, como alguém que vive da música, vivencia a música, a gente tem a característica que, pelo menos eu acho que para o grande público, aquele... não sei nem se é reverb, mas quando ela suja a voz, ela faz como ninguém, né? Tentei imitar aqui, não ficou muito bom, porque não dá para imitar. Só ela consegue fazer daquela forma. Então, como é que você coloca a Elza Soares dentro da música no mundo? Não vou nem dizer no Brasil, digo no mundo. Bom, a BBC elegeu ela a cantora do século, né? Do século passado, né? Isso eu acho que já diz alguma coisa do tamanho da artista, né? A Elza surge com uma força muito grande ali nos anos 50, né? Já inovando no samba, né? E ao mesmo tempo misturando já aquela coisa da música americana, mas ela criando uma coisa muito única, uma personalidade só dela. Ela já surge dessa forma. E depois, obviamente, foi se lapidando e se tornando realmente uma artista sem... não existe comparação. A Elza Soares é única. Ela é incrível. Ela... Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de estar no palco com ela e sempre, sabe, aprendendo, sempre tentando absorver alguma coisa ali de toda aquela sabedoria, de todo aquele conhecimento que ela carregava nesses 91 anos de vida, assim... A música traz, né, cria esses artistas únicos, né? E é maravilhoso, porque esses artistas, eles ficam pra eternidade. Conta um pouco também da história, pra quem não está nos acompanhando no dial, infelizmente não vai conseguir visualizar, mas eu pedir então pra você descrever a homenagem atrás de você, a história do quadro que tem atrás de você, essa homenagem. Se você puder descrever pra quem não está acompanhando na live e contar um pouco da história dessa homenagem, por favor. Ah, isso foi um momento muito bacana com o bloco que eu faço parte aqui em São Paulo, o Acadêmico do Baixo Augusto. A gente sempre se propõe a dar um presente pra cidade, né? Criar uma empena, enfim, uma empena pra poder contribuir de alguma forma, né? Presenteando a cidade de alguma forma. E no carnaval, no nosso último carnaval, né? 2020, a gente queria muito fazer uma coisa diferente. e quase todo mundo que a gente chama de ministros, todos os fundadores do bloco reunidos, e a gente discutindo, pensando no que poderia ser. E aí surgiu essa ideia. Eu na mesma hora liguei pro Pedro, que é o, enfim, o produtor, o empresário, o anjo da guarda, enfim, tudo dela. Eu falei, Pedro, eu tô com essa ideia, quero falar com ela, o que você acha? Ele falou, ah, já vou te adiantar, que eu tenho certeza que ela vai adorar, que ela vai, que ela vai curtir, porque ela é sempre desafiadora, né? A gente queria fazer, e entregou pra cidade de São Paulo, ali na Consolação, um maior outdoor da América Latina, com essa foto, exatamente essa foto, um outdoor especial, né? Que durou por quase dois anos, agora ele, a gente vai, a ideia já era refazê-lo, e agora acho que a cidade de São Paulo merece. E foi muito especial, porque ali, naquela, um milhão, um milhão e meio de pessoas que puderam ver aquilo, ela veio, cantou, do lado ali, embaixo desse outdoor gigante, a gente improvisou um palco, o Baixo Augusta vem, né, em um trio elétrico, assim, ele para em frente, a gente sobe, a gente começa a cantar junto, ela canta algumas canções ali, a Tulipa Ruiz também participa, foi uma coisa realmente, assim, fantástica, as pessoas ficaram emocionadas, ela ficou muito emocionada, e ela falou pra gente, ela falou, puxa, em, sei lá, 80 anos de carreira, eu nunca recebi uma homenagem em São Paulo, dessa forma, né, ela estava ali, perto de seus 90 anos de idade, a gente pôde dar esse presente pra ela, e que, que é a alegria, eu fico até emocionado, em, a gente, ter dado essa, esse presente em vida pra ela, essa homenagem em vida, e espero que, nós, do Acadêmico, com certeza, iremos propor isso, mas que as autoridades de São Paulo, façam esse, né, nos ajudem a refazer esse mural, no sentido que seja um mural eterno, ali, como uma homenagem pra essa artista, é, única. Simoninha, é muito enriquecedor ver aqui com, a cada nova pessoa que a gente fala, aqui, homenageando a Elza Soares, cada um destaca um aspecto diferente, dessa carreira riquíssima dela, né, você tem uma carreira que transita por muitos estilos, pelo samba, pela bossa, pelo soul, pelo funk, e a Elza tem isso também muito forte, de versatilidade, e é uma dessas características dela. Tem também quem aponte essa voz, né, esse timbre único dela, a voz do milênio, e é impossível deixar de fora também, a personalidade dessa figura tão importante, da cultura brasileira. Qual que você destacaria, como traço mais fundamental, do ponto de vista da carreira da Elza Soares? Eu acho que o conjunto, o conjunto de tudo isso, porque ela, como eu falei numa outra resposta, eu acho que a vida que ela teve, as lutas que ela teve, as dificuldades que ela teve, ela conseguiu transformar isso de uma forma tão positiva, porque a Elza não era uma pessoa amarga, muito pelo contrário, era uma pessoa alegre, então, e ao mesmo tempo ela sempre trazia essa alegria, né, e ao mesmo tempo também trazia uma mensagem, trazia alguma coisa para a gente pensar, para a gente entender um olhar diferente, mas nunca de uma forma que afrontava, era sempre através dessa coisa que ela criou, que era muito poderosa, dessa luz que ela carregava, e que apesar de toda a história dura, muito dura que ela viveu, ela conseguia ainda ter ternura, amor, e essa coisa tão poderosa que a música dela fazia com todos nós, mas que mexia com os nossos corações e com as nossas cabeças. Simoninha, eu agradeço por dividir a sua experiência próxima, muito próxima, a sua madrinha Elza Soares, amiga do seu pai, do Simonal, então, muito obrigado pelo seu tempo e força, obrigado mesmo pela participação enriquecedora aqui na nossa programação, Obrigado. Obrigado a vocês aí, e vamos celebrar e escutar Elza Soares nesse momento de dor, mas também a música, o artista tem esse poder de se perpetuar, o artista vai, mas a sua música fica, então vamos escutar Elza Soares e celebrar também. Um abraço.